Entre as pautas, a de grande interesse por parte do Estado é a política de regularização fundiária, pois até o momento o Piauí vive um entrave jurídico no setor da agricultura e agropecuária. Durante a votação, a pauta passou pelas seguintes alterações. O Interp deve apresentar um relatório dos imóveis regularizados semestralmente, bem como notificar o Ministério Público do Estado sobre as áreas de conflito. E o Executivo deve fixar o preço dos imóveis a serem regularizados. E devido às mudanças, a matéria volta para a Comissão de Constituição e Justiça da Alep para ser votada. Houve algumas alterações, mas eu estou muito satisfeito, porque o bojo do processo não foi mexido. Nós estamos fazendo uma lei que vai dar segurança jurídica para todos aqueles que adquiriram terras e que porventura irão adquirir. Essa regularização fundiária, ela evita a ação de grilheiros. E os grilheiros, eles são, por natureza, os principais atacadores do meio ambiente, destruidores do meio ambiente. Por isso que, uma das razões que faz com que o senhor governador, o Elton Dias, dê toda a atenção e prioridade para que a gente possa resolver esse problema. Outras mensagens do governo do estado, projetos de lei e emendas parlamentares da casa foram aprovados como a regularização de escrituras dos imóveis de mutuários de conjuntos habitacionais de Terezina e ainda a convocação remunerada de militares estaduais da reserva para o serviço ativo dos órgãos de segurança. Os parlamentares limparam a pauta para focar na votação da lei de diretrizes orçamentárias para 2020, antes do recesso parlamentar. Um saldo muito positivo, a gente limpamos a pauta no dia de hoje. Hoje a expectativa é de que a gente possa concluir os trabalhos o mais rápido possível até o fim do recesso parlamentar e ao longo do ano de 2020 termos um desempenho bem melhor aqui na Comissão de Infraestrutura.